Qual a importância do linfonodo axilar? A importância do linfonodo axilar ou do comprometimento do linfonodo axilar é o seguinte. Ter comprometimento do linfonodo axilar ou da axila significa que alguma célula maligna migrou através de vasos linfáticos da mama e migrou para a axila, que é a drenagem natural da mama no que tange aos vasos linfáticos, e essa célula maligna se implantou nesses linfonodos ou nesse linfonodo. Existe sempre um primeiro linfonodo que recebe essa célula maligna, e esse primeiro linfonodo é chamado de linfonodo sentinela. Por que é tão importante saber isso? Porque estatisticamente, se eu tiver um comprometimento do linfonodo axilar, a curabilidade desta paciente diminui um pouco e o tratamento desta paciente tem que ser mais agressivo, tanto do ponto de vista de terapia sistêmica quanto frequentemente do ponto de vista cirúrgico, porque isso acaba indicando, às vezes, a retirada de ganglios adicionais da axila, chegando a situações nas quais eu tenho que fazer o esvaziamento axilar. Então, é um dos mecanismos de disseminação, e num outro videozinho, vocês vão entender, quando a gente fala de estadiamento da doença, o comprometimento ou não da axila também é incorporado no estadiamento da doença, que nada mais é do que a mensuração da extensão da doença na mama e na axila.